O Gigante Você vem contra mim com a espada E eu vou lutar em nome do Senhor Cai, 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 o Gigante caiu E o fogo fez a maior festa Sai, 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 o medo saiu É Deus que nos protege tanto assim Cai, 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 o Gigante caiu E o fogo fez a maior festa Sai, 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 o medo saiu É Deus que nos protege tanto assim Davi escolheu cinco pedrinhas Encarou o medo e lutou contra Golias Com a ajuda do Papai do Céu Ele derrubou o Gigante e venceu a batalha O Gigante levantou Pra enfrentar o fogo de Deus E o medo se espalhou Nenhum corajoso apareceu Quando tudo estava perdido Então Deus enviou um menino Tão pequeno, mas tão corajoso O Gigante falou assim Você vem contra mim com a espada E eu vou lutar em nome do Senhor Cai, 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 o Gigante caiu E o fogo fez a maior festa Sai, 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 o medo saiu É Deus que nos protege tanto assim Cai, 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 o Gigante caiu E o fogo fez a maior festa Sai, 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 o medo saiu É Deus que nos protege tanto assim Massa, sai, o medo saiu Essa festa festa pode, na tua festa Infra 추se é, sai, o medo saiu E o Senhor, sai, percep слова E o medo, enfim,huh Pois você vai, cai, caiu Legenda Adriana Zanotto